Música Diante do olhar protetor de Nossa Senhora Aparecida, as velas vão sendo acesas e os fiéis começam a oração do terço. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Mais de 300 pessoas se reuniram em uma praça de Mandaguari, município que pertence à arquidiocese de Maringá, norte do Paraná, para pedir a intercessão de Maria. Um momento mais que especial, porque junto deles estava a réplica da Mãe Peregrina. Neste espírito de acolhida, de maternidade, de aconchego, de afago, do carinho materno de Deus, que nós acolhemos a imagem peregrina de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Cada mistério do terço luminoso teve uma intenção especial. Uma delas foi pelas famílias. Com 42 anos de casados, o seu Pedro e a dona Isildinha renovaram a fé durante a oração. Temos certeza que a visita de Nossa Senhora vai tornar as nossas famílias mais unidas, vai fazer com que o amor entre pais e filhos seja cada vez maior e que a família continue sendo esse exemplo bonito. No meio do povo estava a Daniele. Ela rezou fortemente pelo direito de nascer e, em especial, pela vida do filho, o Lucas, que está para chegar. A mãezinha sempre me acompanhou na minha vida e está hoje aqui realmente mexe muito, emociona. É muito lindo esse momento e defendendo a vida, já que eu sou gestante de sete meses. Trinta jovens dançaram e louvaram a Deus. A juventude é responsável por conduzir a passagem da réplica de Nossa Senhora por todo o país na comemoração aos 300 anos da aparição da imagem. Para nós, jovens da paróquia, está sendo uma grande alegria preparar esse momento tão esperado para Nossa Senhora, que é a nossa mãe. O projeto do Rota 300 por todo o Brasil tem aberto as portas para a juventude, para fazer esse trabalho realmente maravilhoso, que é evangelizar, levando a alegria jovem, levando realmente uma espiritualidade diferente. É dessa forma que se encerram as atividades deste ano da peregrinação da réplica de Nossa Senhora Aparecida. Mas a partir de janeiro do ano que vem, outras 34 paróquias também vão receber a visita da Padroeira do Brasil. Que Nossa Senhora, através do seu sim, justamente recupera para nós esta identidade de criatura, de filhos e filhas muito amados por Deus. Legenda Adriana Zanotto